Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui para um vlog e vou-vos mostrar como é que é mais ou menos um dia nesta casa de férias. E é pessoal, já está a acabar, hoje é quinta-feira e nós no sábado já vamos embora, por isso é o penúltimo dia. Então, eu como não gravei todos os dias daily vlogs, queria gravar este último dia para vocês verem como é que é mais ou menos um dia inteiro aqui na casa. E gravar todos os dias acaba por não ser assim tão interessante também, porque é mais do mesmo, digamos assim. Ou seja, durante o dia está sempre a fazer a maior coisa, é apanha um bocado de sol, vai até a água, vai até o trampolim, faz um treinito e está feito, não é? Então, em vez de gravar todos os dias para não ser muito sacante, o que é que eu decidi fazer? Gravar outro tipo de vídeos e hoje então gravar este daily vlog para vocês. Agora, 3 da tarde, cheguei agora do curso, sim, e é por isso que eu digo, entre aspas, sempre férias, porque não é bem férias, porque eu vou na mesma para o curso e só estou aqui de tarde. Mas, férias na mesma, porque está numa casa dessas que não estou, não é? Quem está numa casa dessas, mesmo que trabalha 2 horas por dia, está de férias. Não, também não é bem assim. Mas, pronto, vocês perceberam, são agora 3 da tarde e eu estou com uma fome, com uma fome que vocês não têm noção. Por isso, vamos preparar aqui uma refeiçãozinha. Hoje está uma calor do caralho, aonde o tempo teve meio caca, mas hoje está um tempo fixe. Mas, iá, vamos preparar então a refeiçãozinha que eu estou com uma fome, que nem é bom. Está bom. Aqui está, pessoal, a minha refeição. 150 de frango, 150 de arroz e saladinha. Mano, eu vou comer porque estou com uma fome que nem é bom. Bon appétit, pessoal. É assim, eu era para ir apanhar um bocadinho de sol, para fazer digestão e depois ir dar assim um mergulho, mas parece que o sol fugiu. Isso não é nada bom, porque já era o último dia. Hoje é o penúltimo dia, penúltimo dia e o sol foi-se embora. Me gusta, não me gusta. Mas, pronto, aproveitando aqui, já que o sol fugiu, aproveito aqui para fazer um mini, super mini mesmo, muito rápido, unboxing. É pequenino, mas muito bom. Vou buscar esta caixa hoje, aos correios e o que é que vem aqui dentro. Vamos lá ver. Malta, olhem só para isto. PAM! Olhem só para esta lata da PANTS. Monster. What? É linda, 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 linda. Queria agradecer aqui ao inscrito João Araújo. João Araújo, um grande abraço para ti, obrigadão pela lata. Fala-te comigo no Instagram, me lembro de meti. Olhem lá, malta, claro. Mais uma para a coleção. Para quem não sabe, tem uma mega coleção de Monsters. Acho que já tem mais de 35 latas diferentes. E podem mandar latas para o meu apartado, que eu tenho um apartado aí na descrição de todos os vídeos. que está a aparecer aqui também agora. Esse apartado serve principalmente para isto aqui. Vocês inscritos que são fora de Portugal, porque aqui em Portugal já tem as latas todas. Inscritos que são fora de Portugal. Se vocês virem que tem aí latas, assim, que achem que não existam aqui em Portugal, mandem fotografia no Instagram ou no Facebook e metam como assunto latasmonster com pontos exclamação. Mesmo para chamar a atenção, para eu abrir a mensagem e ver. Eu recebo diariamente imensas mensagens de latas, mas quase todas eu já tenho. Esta por acaso eu vi e disse que não tinha. E um inscrito disse que me enviava. Poisão, João, estamos junto ao Brigadão e pela lata, mais uma para a coleção. Por enquanto não vou bebê-la. Então vai ficar aqui assim. Mano, estamos junto ao Brigadão aí. E agora, vamos até lá fora um bocadinho, a ver se o Sol aparece. Para ir dar um mergulho, não é? Não tinha que ele aparecer, senão... Só para vocês verem que eu não estou a brincar, olhem lá. Estava Sol, estava. Estava, mas já não está. Sol, where are you, Sol? Ele está ali, ó. Ele está ali, filha da mãe. Foi uma nuvem que se metou ao frente dele e tapou logo. Nuvem, posso sair? Obrigado. Vamos lá ver como é que está a água. Se está quentinha ou se está fresquinha. Nem está má, nem está má. Está quentinha até. Jesus, espera aí. Deixa-me pôr aqui o telemóvel, senão vai dar bosta. A única parte que custa entrar na água é mesmo esta. Esta zona pele, cara, aqui embaixo, sabem? Mas é bem mais fácil entrar numa piscina do que entrar no mar. No mar é mesmo impossível. Mas eu vim aqui para a água, nem foi porque eu queria ir para a água. Foi mais porque eu queria fazer aqui um perguntas e respostas. E deitado é um bocado perigoso, porque aquilo anda cheio de abelhas e uma pessoa passa picado, ó. É num instante. Então, malta, o Instagram agora tem um novo sistema de perguntas, né? De perguntas e respostas. Então aproveitei, fiz assim umas perguntinhas para este vídeo, para responder aqui. Já me respondi algumas lá no meu Instagram. Se ainda não me seguem no Instagram, sigam este aqui. Então vamos lá aqui um mini, minizinho perguntas e respostas para tirar algumas dúvidas vossas. Qual a tua amostra favorita? Amostra zero. Zero calorias, a branca. Vais voltar a competir? Manda abraço. Um abraço para o Henrique JP Seraiba. Voltar a competir? Não, pelo menos por enquanto. O curso que estás a fazer é difícil? Difícil não é porque eu interesso-me bastante por esta área. Agora, o que me chateia a mim um bocadinho é disciplinas como português, inglês, pedagogia. Essas disciplinas que uma pessoa... Não tem muito a ver com esta área, né? Então não me interessa assim muito. É só o meio disso que me aborrece. Difícil em si não é porque se uma pessoa gostar daquilo que faz, se interessar pela coisa, torna tudo muito mais fácil não sendo difícil, não é? Mas é. Quantas calorias gastas no cardio? Continua, Miguel Santos. Quantas calorias gastas no cardio? É assim, o meu cardio costumo fazer 40 a 45 minutos no pós-treino. Devo queimar cerca de 350 a 400 calorias. Nem sempre ao mesmo porque nem sempre a intensidade é a mesma, né? Então, é, mas por volta disso. Entre 300 a 400 calorias é mais ou menos aquilo que eu queimo no cardio. É engraçado porque a malta faz perguntas assim meio esquisitas e se calhar elas não sabem que isto não é anónimo. Tipo, tem aqui o nome das pessoas, mas elas pensam que isto é anónimo. Quando uma pessoa responde no sistema, né? Quando uma pessoa responde à pergunta e mete no story, lá não aparece o nome da pessoa que fez a pergunta. Mas eu consigo ver. Por isso, maltinha, se mandarem perguntas, façam atenção porque isto aparece o vosso nome. Tens algumas dificuldades no mundo social por seres youtuber? Não, mano, não tenho. Simplesmente sou uma pessoa como os outros, né? E pá, se me virem na rua e se me conhecerem é perfeitamente normal. Porque eu dou a minha cara na internet, né? Mas acho que não tenho dificuldades nenhumas. A minha vida é completamente normal, como a dos outros. Vou sair, vou a todo lado. Simplesmente sou um bocado conhecido e às vezes as pessoas abordam-me, mas isto é perfeitamente normal. Aliás, abelhas aqui e as formilhas. Estão a brincar comigo, não estão? Um caneco. Porquê que eu como muito, mas muito mesmo, mas não consigo engordar? Isto tem a ver com o teu metabolismo. Tens um metabolismo provavelmente muito acelerado. E depende também do que é que é muito baratinho. Porque às vezes o pessoal pensa que come muito, mas na verdade não come assim tanto quanto deveria. Esta aqui é uma boa pergunta. Consegues viver só do YouTube? Não só do YouTube, porque o YouTube em si não dá, digamos, muito dinheiro. Mas com a ajuda de parcerias, como a MyProtein, por exemplo, é que uma pessoa consegue viver. Eu acho que em Portugal são poucos os YouTubers que conseguem viver só mesmo dos vídeos. Têm sempre parcerias por detrás, porque sem elas não conseguiríamos viver. És virgem? Não. Eu sou o gêmeo. Nasci em junho. Fez algum objetivo de vida em conjunto com a Flávia? Beijinho, felicidades. Obrigado. Tenho vários objetivos com a Flávia. Se bem que não vou metê-los agora na internet, por enquanto. Mas nós falamos imenso sobre boas cenas. Temos bastantes objetivos, mas simplesmente eu não vou metê-los publicamente, porque é uma coisa nossa. E ao longo do nosso relacionamento e da minha vida, vocês vão ver a minha e ela a conquistarmos as coisas, ok malto? Mas já, não vou meter isto agora na internet. Quanto é que custou o teu curso PT? O meu curso PT teve um custo de 2.500€, ok? Qual foi o teu maior peso quando começaste a treinar? O meu maior peso até hoje foi 90kg, que foi já há alguns anos atrás, foi quando comecei, tive a iniciativa de começar a treinar, foi o máximo de peso. Nunca passei dos 90, eu cheguei aos 90 e disse não, não pode, não pode e comecei a treinar e depois foi perdendo. Achas que algum dia chegas a um milhão? Não é impossível, mas também não é fácil, não é? Um milhão é um número enorme, principalmente aqui para youtubers portugueses, mas quem sabe? Só o futuro dirá, o meu trabalho, o meu esforço, a minha educação e também, claro, o vosso apoio. Comida favorita, Hugo, um grande abraço para ti. Comida favorita, frango no churrasco, batata frita, chega. Se me derem um prato carregadinho de batata e de frango no churrasco, da churrasqueira, o Bruninho está feliz. Quando acabas o curso PT? O curso PT tem uma duração de 1 ano e está previsto acabar em julho para o ano que vem. Então já sabem, maltinha, quando o Bruninho aqui acabar o curso PT, se me quiserem com um PT, em julho para o ano, estaria disponível. E aqui vamos nós para a última pergunta, qual o melhor cardio de bicicleta ou na passadeira? Mano, o melhor cardio, eu nem te digo, nem te conto. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois de alguns mergulhos e de uma cesta de uma horinha, sim pessoal. Eu estive a dormir durante uma hora, porquê? Porque como estou de férias, mas vou para o curso na mesma, o que é que acontece? Dorme tarde e acordo cedo e eu ando exausto. Então estive ali a descansar um bocadinho na relva e o rei das formigas, mano, é abelhas e formigas, detesto, detesto. Eu estou ali na boa, deitadinho e começo assim a sentir umas mínimas cócegas nas pernas, nos braços, falar até no teu comichão agora. Mas é, são quase sete horas, a Flávia deve estar aí a chegar, ela hoje esteve o dia todo de fora, a minha namorada porque ela foi trabalhar e agora está na hora de comer, de fazer um lanchinho. Hoje ainda só fiz três refeições, por isso, let's go! Eu acho que vou comer isto aqui. A malta comprou. Acho que vou comer aqui isto, não sei. Estes dois estão aqui a olhar para mim. Duas mistinhas, pedidos ao centro. Pauléns. Duas? Duas. Faço 800 calorias. Só? Não, estou a brincar. Vou ali fazer umas claras, colégios de arroz com uma tiga de maninho e uma banana. Top! O que é que estamos aqui em relação a calorias e macros? Temos aqui 511 calorias, 54 hidratos, 42 gramas de proteína e 13 gramas de gordura. Como podem ver, com isto aqui vou ficar cheio e se eu fosse comer um daqueles paniques misto, talvez seria quase o meu número de calorias e eu tinha que comer dois. Não chegava, pelo menos falo por mim, que eu como bastante. Então recomendo de experimentarem. Beleches de arroz, manteiga de amendoim, banana cortado às rodelas em cima disso, laras por cima. E depois aquele toquezinho abre no moto, ó. Canela. E está no ponto. Música Vocês acham que eu me esquecia? Não, aqui está ele ao cafezinho gostoso. Acham que eu me esquecia? São tolos ou o quê? Malta, a minha namorada já chegou, estivemos ali a gravar um vídeo com o Centric e agora vou lhe fazer uma mini prank. Porque é assim, eu amanhã vou gravar um Como irritar uma namorada. Então hoje vai ser digamos assim um aquecimento. Vou pegar ali num cubo de gelo e vou gravar para dentro das costas. Duas pedrinhas, duas é melhor que uma. Vamos lá. Eu vou esconder a câmara senão ela desconfia. O gajo que leva para o homem então. Vamos lá, vamos lá. Só quem é? Não quis nada, sei lá, eu não quede até para que eu tenha cócegas ali, mano. Calma mas. Calma. Eu não quero... Filma aqui, andá lá. Mais ou menos também, juro-te-se. O que é que se passa, amor? O que é que se passa? Oh, Mota. Como irritar uma namorada. Não é preciso ir buscar muitas ideias, basta uma. O que é que foi? Estás irritada? Oh, isto vai ser muito fácil amanhã. Também vai ser muito fácil de gravar. Oi, cara! Atenção! Está bravo o bicho! Estás vai ser muito fácil de gravar amanhã. Amor, não te podes irritar assim tão facilmente? Amor! Fosinho! Está irritada a menina? Está irritada a menina? Está? Está irritada a menina? Estou mau. O meu bichinho não gosta de amanhã. Amor, tem que ser com histórias assim, senão como é que eu te ia meter o gelo? Foi só aqui um sneak peek. Prepara também, amor. Amanhã vais sair daqui e vamos acabar. Vais acabar comigo, de certeza. Amanhã não vai ser como irritar a minha namorada, vai ser como ficar solteiro. Houve aqui uma pessoa que me desafiou a dizer que me ganhava no ping-pong, que foi aquela ali, aquela pessoa ali que vocês estão a ver. Então vamos ver quem ganha. Estás pronta para perder? Não. Quem perder vai aí água. Não. Já sabes que eu ganho, por isso é que você não me queres. Estás tão a ver quem ganha? Não. Porque já sabes que vais perder. É um bicho. Então é o quê? É chorizo. Pronto para perder? Pronto para perder? Eu? Eu começo? Não, é porque eu não quero. Eu começo a tu, até o antes. Aqui vai o primeiro, um zero. Como valeu. Valeu, valeu. Não acaba a correr assim no... Quem perderia o banho? Ué. Não. Que frango querem que eu faça? Só o que está no frigorífico. Queres que faça aos peitos que está no frigorífico? É só isso, não é? Não nos chega um quilo, aquilo. Também temos duas as carnes. Eu faça os dois peitos e mais alguma cena. Aquilo é... É só para nós quatro, não é? Sim. Então? Aquilo é só para frango. Se não estamos a outra merda. Pronto. Ele tem um hambúrguer, está lá no forno. Sim. Faça mais um hambúrguer ou sim? Estamos a ver hambúrguer. Não, acho que não há. Não há hambúrguer. Não? Não. Acho que até só há aquele frango. Mas o búrguer, se houver aquele frango, comente só aquele. Mas eu acho que chego. Vê se não tem um congelador, frango. Onde é que está o hambúrguer? Zero. Ouvi dizer que era zero. Está a um zero. Ouvi dizer que era zero zero? Um zero. Tem que deixar de ser boateira. Como é essa? Já comecei. Como é que é lento? Vejo pelo serviço direito. Como é que há serviço? É... Tá, 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 tá. Ó, ué. Vamos lá banhelo. Pois é. Ei, esse boteu ser legal. Depois não acontece nada. Não acontece nada. Pode ser. Ei, olha que põe. Não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Quase a zero. Quase a zero. Não. Não. Deve ser os burgandais. Dez. Quatro. Cinco. Seis, um. Uh! Não parece não. Ontem é quem é isso? Quem é? E quem é isso? E quem é isso? Ah, que estupendo. Mas isso foi ontem. Ontem vim para hoje. Eu vou me jogar isso. Oh! Oh, amor. Estou até de face. Um bispo é assim? Um bispo, não? Sabes o que quero. Set, três. E depois tipo, o que eu faço? Estás lá dizendo, não é? Cara, estou a dar muitas ideias para você ser o herói e eu não quero. Onde estás a tirar a bola? Cuidado, com essas a... Estás aí com a toalha, não me vejo... O i3. Não me vejo. Fogo! Não creio. Oh, bem. Isto é muito a força. Mais dois pontos. Só a pasta. Esquece, eu jogo toto. Eu jogo toto. Olha, vai te lichar. Não é para ser convencido, mas eu dou-lhe bué. Dez, três. Não é para ser convencido. 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 O Anze, três. Perdeu. Vou criar. O Anze, três mais. Acho que vão dar mal. Quem ganhou? Vamos lá comer, maldinha. Jantar, ó. Franguinho ali feito pelo Mano Céntrico. Ele é que mais... Foste tu o que fizeste? Não foste? Não foste, mano. Está quente? Esqueci. Não foste tu o que fizeste ao Céntrico? Não. Foste tu? Fui. Fui que ficaste ofendido, Rua. Não, mano. Já ninguém come. Eles é que mais vêm aí dos temperos. Espetáculo. Arrozinho, franguinho. Franguinha. Está tudo em dieta, ah? Tudo em dieta. Tudo no foco. Nunca mais. Não está ali uma queixa com mista. Já não está ali. Não sei. Agora no jantar estamos no foco. Chegando muito. Tem um amigo. Cai-me. Está fora. Queres cola, mano? Também não podia dar. Vamos lá provar aqui. Tem um aspecto, tem um aspecto. Olhem lá. Olha ali o quadrinho na cara dela. Porquê? Franguinhos. Foca no frango. Não na franga. Olhem lá o aspecto. Vamos provar. Nem parece frango. Hoje é um bocado normal. Nem parece frango. Parece pizza. Olhem a fit girl. Olha. Barriga lisinha. Olhem o que é que ela come para ter a barriga lisinha. E o Bruno, o que é que ele está a comer? Franguinho e arroz. Pois ainda dizem que eu é que me sou dedicada. Meninas, perguntam-lhe a ela como é que eu posso ter a barriga como a tua. Olha, é assim. Não estou brincando. Faço a missão. Ela foi abençoada por Deus com a genética dela. Baby? O que está a fazer? Nada. Não o que estás a pensar? Não? Não, não. Estava aqui a fazer uma mistura para ti. Para mim? Como já acabou a parte do chocolate... Mas estávamos a comer? Não. Estava a provar, estava bom. Tinha que estar bom, não é? Não. Não pode ser normal para ti. Como é de chocolate todo? E eu? Olha. Eu não. Isto engorda. Acho que eu comei isto. Estou aqui a fazer uma mistura de valnilho e morango para tu gostares. Hum. Está para ver. Pode ir. Vem embora. Estou aqui. Estou aqui, está no vídeo? Estou aqui. Estou aqui, está tudo bem? Sí, está tudo bem, lá? Tchau, está tudo bem. Está tudo bem? Tchau, está tudo bem. Como é que é pessoal, está tudo bem com vocês? Bem, ontem acabámos de jantar e comemos uma sobremesa e o cafezinho gostoso que eu não devia de beber à noite, senão depois perco o sono e foi o que aconteceu, que eu bebi café e gostou-me a adormecer e fui dormir tarde. Mas também logo a seguir ao jantar fomos dormir, por isso não fiz mais nada e eu agora acabei de chegar do curso e vamos agora, antes de ir para casa, vamos aos chineses. Hoje é o penúltimo dia que eu vou lá estar na casa, por isso eu hoje tenho muita, mas muita coisa para gravar mesmo, mas antes de irmos para casa, vamos passar pelos chineses porque eu tenho que comprar, digamos assim, umas coisinhas para outro vídeo que vocês vão ver a seguir a este. Vai ser um vídeo interessante, digamos assim. Mas aí maldinha, vamos lá continuar aqui o dia e este vlog, eu não sei como é que está, se está muito longo, se está curto, mas vai ser um dia naquela casa, quer dizer, já passou 24 horas, que eu cheguei lá às 3, já são 3 quando vai chegar, mas não interessa. Já fui comprar as coisas, nem vai ser bom, nem vai ser bom, esperem pelo próximo vídeo, mas quando chegar a casa, a primeira coisa que eu vou fazer, nem vai ser gravar este vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comer, já são quase 4 da tarde, estou com uma fome mano, com fome. Ali compraram ao Lidl também hambúrgueres de frango, porque eu acho que a Carme já acabou lá em casa, comprei um hambúrgueres de frango, comprei uns ovos também, não para comer, mas faz outra coisa, fiquei o spaderzito, mas é malta, vou agora para casa, porque isto de gravar e conduzir é complicado, vamos em casa. Finalmente em casa pessoal, vamos almoçar, olhem só, o que a minha menina preparou-me, franguinho, arroz e alface, obrigado amor. Vai à meta, ela não me preparou nada, foi o que tive que preparar, um gajo chega tarde a casa e ainda tenho que preparar a comida, ainda tive que ir fazer ali o frango no chuvá. Só foi preciso meter-me num prato, é claro. De nada, tive que ir ali assar o frango, ligar a brasa e tudo, vai tudo. Ah, estou a brincar pessoal, estou a brincar. E é isso a minha comida pessoal, Coca-Cola Zero, um pouco de mostarda, topzão. Tenho aqui um bocado vou gravar uns vídeos, tenho muito vídeo para gravar hoje, inclusive um aqui com ela. Vou sentir assim um ambiente pesado hoje, o que é que se passa? Por que vocês andam a apontar? Nada. Vocês andam a apontar alguma, Oxente? Eu acho que tu que andas a apontar alguma. Eu? Eu não ando a apontar nada. Olá amor, tudo bem? Vixinho. Ah, vixinho, eu já não me confio. Maltinha, vamos agora dar aqui uns mergulhinhos, porque o Tiago vai gravar ali um vídeozinho, ó. Espetáculo, grossa, fibra. Oxinho, acaba aí o... Está até um bocado chateado hoje, vocês vão ver porquê. Estás? Não estás a ver o que estás a gravar, amor? Eu quero que grava a minha fibra, eu quero que gravas a minha gordura. Mas, oi, meninas vou falar pra você! Ehi, pastelão. Ah, pastelão! Oh! Pastalão! Pastalão! O que depois disseste? apertasiteput' Um pastelão. Há aqui num pastelão. basicamente não estou gravando outro vídeo. Então, Carlos, como é que vai a prova? Vai bem? Já cheira, já cheira. Já está aqui uns prontos também, a garçanha, já está aqui o paninho que é para não perder o calor. Estás a ver aqui de baixo que é para também ir o calor. Estás a ver aqui de baixo que é para também ir o calor. Ora, tem cuidado que eu vi aí uma aranha mesmo grande. Já estávamos a fazer outro. Aranha não, caralho. Podes perguntar ao... Aranhas não. E olha, está aqui um caracol também, ó. Eu há dois dias vi que anda barata no meu quarto, meu. Todo mundo. Isto aqui é um maluco. Vocês sabem de onde é que este rapaz veio? Estava bem grande aqui, mano. E ele veio de Gaia, de bicicleta para aqui. Quantas horas? Está ali ela. Desmontada. Não dá para ver. Está ali desmontada. Quantas horas? Olha, saí de casa às três e meia. Da manhã? Sim, da manhã cheguei aqui era um 10 e pouco. Está viram? Vais ter que comer tóton, não? Porque pareças com dorias. Mano, estou com esta perna assim. É que nem aqui o gêmeo. É mais assim aqui a coxa toda dorida. E amanhã ainda vai estar pior. Olha aí, eu andar sete horas de bicicleta. Faço ali 45 minutos na elitica. E aí é que não foi tudo reto. Já fico no pico. E aí é que não foi tudo reto. Tem cada montanha. E ali as paralelas, já ouvi para cá, espetáculo. Mano, isso aqui na zona das viadilhas está tudo inflamado aqui. Esquece. Faz aí a prota. Um gajo está a apreciar a proteína, se bem. E eu vou ali dentro do resto da mesa. Então Tiago, como é que vai esse o vinho? Está bom. Está fixe? Proteína. Tem que ser, mano. Pois. Olha ele. Também anda aqui. Estão fibras. Ah, já cresceu o puto. Já cresceu? Yeah. Mas já se nota. Já não tive há muitos homens. Já se nota que... Andas a comer muita prota. O gambuzino. O gambuzino? O gambuzino? O que é o gambuzino? Chamam-me de gambuzino? Eu fui pesquisar e lá aparecia. Pesca, animal imaginário, pesca ou caça. Eu sou um animal. Estou sepando na cama. Estou sepando na cama porque eu sou um animal. Estou num caço. Já esquecei. Eu sou um coligre. Sou um coligre. Isso é emocional ou é emocional? Não tem nem 10 segundos. Está partado lá e depois. Não fazemos. 10 minutos, queres-te dizer. Segundos? Minutos. Já está gravado. Pessoal. Já. Está aí. Ela está a meter sal no arroz do Bruno. Bruno foi buscar a carne. Falta a carne. E ela meteu sal no arroz dele. E agora está a ir buscar a pimenta. Para cá, para cá. Para cá, para cá, para cá. Para a senhora. A pimenta saiu da carne. Aí depois dá. Aí depois dá. Mistura, mistura. Caga na pimenta. O que é que vai? O que é que vai? Prova um bocadinho. Prova um bocadinho. Não me provo. Não me provo nada. Já está. Não, preciso mais. Aqui tem que ser mais. Bora ver isso. Não é aí. É o buraco. Ah. Troca o arroz para esse lado e vira o prato. Troca o arroz para aquele lado que tem a pecarna. Que pecarna. Troca o arroz. Já está aqui. Já está aqui. Eu vou em direita. Segura a câmera, segura a câmera. Segura a câmera. Tu estás toda aflita, mano. E ela se desconfie. Não vai entrar. Está-se bem. Vira o prato. Não se desconfie. Não vai entrar. Está a chegar. Toma-te uma rita. Eu tenho fome. 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 Bora. Bora. Aqui. Aqui. Tira enquanto há. Este vai para ti, amor. E este? Isto é para mim. É de frango. Caralho. O que é isso? Quero te ver a comer 3 hambúrgueres. E 2 potadas. Gáres-me os 3 hambúrgueres? Estão aí. Pratinho. Olha aí. Estou todo prato. O que é isso, mano? Não. É um bocado queimado. É um bocado queimado. Eu disse. É só num puro queimado. Pessoal, bom apetite a todos. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Arroz e franguinho, já sabem. No foco. Ou mais daqui a gravar para ti, normal. E depois mais... Feste com os centriários. Vai daqui. Ou mais daqui a gravar para ti. E mais daqui a meto salada. Por favor. Não meto grato para todos. Para todos. Para todos. Para ti primeiro. Só comer. O sal é mais feliz, mano. Juro. O sal é para mim o mais feliz. Mas tu achas que estás a olhar? O arroz está fixe. Está. Tira. Estou a ver. Estou a acertar no sal. Está bom o arroz ou não? Pode ser sincero. Está fixe. Mas está muito fixe. Eu quero que abro-me o que temos. Não queres saber quem foi? Para não haver mortes. Nem queres saber... Nem queres saber... Porra! Mano, dá-me a olhar aqui. Não, pai. Se for de braço. O que é? Se for de braço. Se for de braço. Ok. Não. Se for de braço. Se for de braço. Estás bem ou não? Como é o último dia, estamos nós aqui a aproveitar o belo do spa. Espectacular. Jacuzzi. Top Zone. Não. Eu quero ter isto em casa. Eu ficava já aqui. Não saia mais daqui. É. Se um dia tiver assim uma grande casa. Não digo como esta. Mas uma casa fixe. Que dê para ter assim um espaço. Eu quero uma coisa destas. Isto é um luxo de braço. Olhem-se. Um beijo já dormece. Aqui. Aquele água é mesmo quentinho. A água está a 38 graus. E sabe tão bem. E depois destas bolinhas a massajar as costas. Espeta. Já ia cá. E bem malta, aqui acabam as nossas miniférias. Foram 7 dias espetaculares. E agora. Mãos para casa. Não é? Lamborghini branco. Ferrari azul. Let's go. Estava em cada lado com o problema em ter assim uma casa. No meio do mato. É que uma pessoa andar de carro tem que andar com 8 olhos abertos. Mano. Uma vez fui. Estava a ir para o curso. Era de manhã à cedo. E estava meio nublado. Estava assim meio. Estava em aquele granizo. Não é chuva. Mas estava úmido. Estão a ver? Isto é paralelo. Escorrega. Eu estava a 70 km por hora. Que esta rua aqui dá para andar bem a 70 km por hora. Eu a 70 km por hora. Passa-me um gato à frente do carro. E eu trabalhei a fundo. Como é óbvio. Não queria matar o bicho. E eu acertei no gato. Só que tipo. O gato deve ter saltado. E bateu num para-choques. Eu não passei com a roda por cima dele. Estão a ver? E mano. Foi uma pancada enorme mesmo. É que uma pessoa nem consegue fazer nada. E agora. Mesmo agora. Foi um coelho. Tipo. Um coelho. Passou do dia a correr de uma para outro. Só que ele conseguiu. Como ele são rápidos. Conseguiu-se meter. Mesmo a meio do carro. Como eu e o da minha namorada. Que vai mesmo atrás. E conseguiu escapar. Em relação ao gato. O gato. Mano. Eu olhei para o retrovisor. Quando eu bati nele. E o gato voou. Literalmente. Eu olho para ali. Matei o gato. Só que ele não morreu. O gato mal aterrou no chão. Fugiu. Felizmente não morreu. Mas mano. Foi uma pancada. Fiquei impressionante. Como é que o gato não morreu. Eu juro. Fiquei impressionante. Morar assim no meio do mato. Deve ser uma dessas vantagens. No primeiro dia. O que é que nós vimos. Eu não estava a gravar. Infelizmente. No primeiro dia. Estava eu a ver com a minha namorada. Ela vinha no meu carro. Vimos um fucking burro meu. Na borda da estrada. Um burro. Sim. Um burro. Vocês estão me ouvindo bem. Um fucking burro meu. À solta assim. À borda da estrada. Tipo. What the fuck. Essa era essa a única desvantagem. Uma coisa que eu também reparei na casa. É os bichos. Vimos que são topeias. Aranhas. Lagartixas. Por causa de morar assim no mato. A bicharada vai toda para lá. Mas é malta. Vamos agora para casa. Ontem fomos dormir quarta da tarde. Já eram quase duas da manhã. E hoje tivemos que acordar às nove. Por isso. Não dormi assim grande cena. Estou um bocado cansado. Mas pronto. Vamos lá. E bem pessoal. Já estamos novamente em casa. Já fui tomar uma banhoca. E agora vou descansar. Juntamente com a minha namorada. Vamos dormir a tarde toda. Porque isto aqui. De sexta para sábado. Foi quase uma direta. Não descansamos quase nada. Por isso. Vamos descansar agora à tarde. E depois logo à noite. Acordar para editar os vídeos. Porque eu tenho que ir muito vídeo para editar. Malta. Espero que vocês tenham gostado destas últimas 24 horas. Na casa de férias. Se gostaram já sabem. Deixem aquilo. Pensa para o Zulu. Se não for inscrito no canal no descreve. Seguem-me também nas redes sociais. No Facebook. No Instagram. E no Twitter. E vemo-nos na próxima. Para mais um vídeo. Até a próxima. Um abraço. Fiquem bem.